Olá, eu sou Flávia Aydar, autora do livro Educação Financeira, um guia de valor. Você deve estar se perguntando o que será que significa ser educado financeiramente, não é mesmo? Saber ganhar, saber gastar, saber poupar e investir e saber doar são os quatro pilares de uma boa educação financeira. Você já parou para pensar que tudo que está à nossa volta envolve dinheiro? Mas de onde será que ele vem? Ao ler esse livro, você vai conhecer e compreender como passamos do escambo, troca de mercadoria por outra mercadoria, até chegarmos às moedas. Do papel moeda, o dinheiro, até as bitcoins, isso mesmo, as moedas virtuais. Para começar, você sabe qual é o seu perfil de consumidor? Sabe como você se comporta em relação ao dinheiro? É do tipo gastão ou pão duro? Faça o teste e descubra. Infográficos, histórias reais, fotos e ilustrações, além de muitas informações e dicas práticas, vão ajudar você a saber planejar e organizar sua vida financeira a partir de agora. Primeiro pilar. Como ganhar dinheiro? Certamente você conhece a famosa fábula Cigarra e a Formiga. Mas você já ouviu a versão em que os gafanhotos entram na história e a cigarra consegue ganhar dinheiro cantando? Pois então, leia e pense quais são os seus talentos. O segundo pilar. Como gastar dinheiro? Essa parece a parte mais fácil do assunto, não é mesmo? Parece fácil a gente gastar e gostoso. Mas eu quero ver se você sabe gastar sem se endividar e sem ser consumista. Nesse livro, eu garanto que você vai aprender. Até a viver sem dinheiro. Será que é possível? Conheça duas histórias de vida interessantes e pense sobre isso. Todas as informações que selecionamos vão ajudar você a compreender melhor o mundo em que vivemos e o valor que damos às pessoas, à vida e ao dinheiro, porque ele também é importante. Certamente há coisas que o dinheiro não compra, não é mesmo? Então é preciso pensar. O terceiro pilar trata de como poupar. E isso é fundamental. Mas nós vamos além. Damos dicas de como fazer o dinheiro trabalhar para você. Ou seja, damos dicas sobre investimento. Confira. E finalmente, aprenda a doar. Nós não estamos falando só de dinheiro, não. Doar seu tempo, seus recursos e seus talentos. E isso não tem preço. E faz bem. Faz bem para a alma. Porque afinal, nem só de dinheiro vive o homem. Concorda? Leia esse livro. Comente com os amigos, professores e, muito importante, com a sua família também. Que é lá que começa uma educação de valor. Bom proveito. Comente com os amigos, professores e, muito importante, com a sua família também. E aí E aí E aí